Dá pra dizer há cinco dias da eleição que o principal problema da candidatura de Baleia Rosa do MDB é justamente o partido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o Democratas. Por quê? A bancada de 29 parlamentares está rachada. E os aliados mais otimistas que querem apoiar Arthur Lira, do PP, nessa disputa pela presidência, contabilizam ter, inclusive, 20 votos favoráveis. E o que esse grupo está fazendo? Está pressionando o líder da bancada, deputado Efraim Filho, a convocar uma reunião para que votem e, inclusive, possam formalizar, na expectativa desse grupo, uma lista para aderir formalmente ao bloco de Arthur Lira. Esse movimento que você deixou muito claro aí do DEM, do próprio partido de Rodrigo Maia, ter hoje maioria, gente, mais votos ali querendo Arthur Lira e não Baleia Rossi, presidente do Senado, deixou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, bastante irritado. Inclusive, a ponto de ele enviar recados claros para dentro do partido e para o próprio Palácio do Planalto. Rodrigo Maia considera que essa ofensiva para fazer o DEM se mudar de bloco, o partido dele e passar a apoiar um candidato que não é o dele, uma humilhação, uma ofensiva desleal. E avisou o Palácio do Planalto que, até o momento, o revide tem sido retórico. Se insistirem nessa tática excessivamente ofensiva, na visão dele, o revide pode ser prático. Rodrigo Maia só deixou de ser presidente da Câmara em 1º de fevereiro. Enquanto tem flecha, enquanto tem bambu, tem flecha. Lembrando aqui o que disse Rodrigo Janot quando era procurador-geral da República. Para finalizar, hoje, nesse cenário, até os aliados de Rodrigo Maia dizem o seguinte. Daniela, não se trata mais de uma conta para saber se Rodrigo Maia e Baleia Rossi vão perder, mas de quanto eles vão perder. E aí, garantir uma margem que não seja vexatória. E aí, garantir uma margem que não seja vexatória.